As compras pela internet tiveram um crescimento de quase 30% em 2013, mas parece que as empresas ainda não aprenderam a tratar bem os clientes. Ainda é grande o número de reclamações por causa de compras online nos órgãos de defesa do consumidor. Este engenheiro mecânico navega desde que a internet começou a se popularizar no Brasil, mas a relação com a web ficou estremecida quando ele resolveu fazer a primeira compra online, um presente de batizado para a neta. Foi que eu descobri que eu não iria receber de forma nenhuma esse vestido. O atraso na entrega de produtos adquiridos pela internet lidera o ranking de reclamações das compras online do Procon de São Paulo. Só no ano passado, mais de 17 mil casos foram registrados. Em segundo lugar estão as reclamações de produtos entregues com defeito, seguido de cancelamento da compra, descumprimento do contrato e cobranças abusivas. Apesar dos problemas, as compras pela internet no Brasil crescem e já somam 29 bilhões de reais. São mais de 88 milhões de encomendas. A média de gasto dos consumidores online é de 327 reais. Metade das compras da Keila é pela internet. A estudante de gestão se sente segura em consumir pela rede. Tem que verificar os sites que você compra. Sempre tem lá para verificar as opções. Bem legal, bem bacana.